Muita saúde, eu sou Maira Cordeiro. Eu falarei hoje sobre a arte da autossabotagem, que escapa de suas armadilhas. A autossabotagem é muitas das vezes quando não acreditamos que aquilo que estamos desenvolvendo pode dar certo. Ou seja, quantas vezes nós viemos a pensar que estava próximo de algo que realmente gostaria de adquirir e não conseguiu. E muitas das vezes vai se repetindo padrões e comportamentos a ponto de você não conseguir realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Isso nós chamamos de autossabotagem. A autossabotagem é todas as vezes que quando vamos realizando padrões de comportamentos e nos autossabotamos. Então, a gente está prestes a realizar um sonho. Vai acontecendo eventos, vamos produzindo eventos que no final deles o resultado é negativo. Isso acontece várias e várias vezes. Então, é uma forma de você não se sentir capaz ou não sentir dono daquela situação. Então, a autossabotagem é quando a gente deixa de adquirir uma oportunidade e vamos gerando pensamentos, comportamentos e reproduções inconscientes e sermos conscientes a fim de não acessarmos aquilo que realmente queremos. Então, como que isso acontece? Acontece em quatro níveis. O nível inconsciente, ou seja, temos informações na nossa mente e realizamos padrões de pensamentos que nos inibem a realizar uma determinada ação. Então, inconscientemente, eu me sinto incapaz. Inconscientemente, eu sinto que eu não consigo ou que eu não mereço ou que eu não devo realizar aquilo. Então, por exemplo, eu ganhei uma promoção, eu ganhei um presente, encontrei uma pessoa que eu gosto. E aí eu começo a falar, nossa, mas será que eu mereço isso? Será que eu pertenço a esse lugar? Será que eu deveria estar aqui? Será que eu estou sendo... O que eles estão vendo que eu não estou vendo? E nisso, por exemplo, ai, fiz uma super viagem. Nossa, eu não mereço ser feliz. Alguma coisa vai acontecer depois daqui. E aí você começa a entrar em padrões de pensamentos e comportamentos que realmente começam a te deixar fracos e realmente começa a te auto-sabotar. E tudo aquilo que você tinha conquistado e que tinha sido legal, você começa a abrir mão porque você não se sente merecedor daquilo. Então, inconscientemente, seja por parentes, por criação, por informações que ao longo da vida você foi recebendo, você sente que você não é apto a estar onde você está. E aí o que que você começa? Você começa a chegar atrasado, você começa a encontrar desculpas, muitos eventos catastróficos começam a acontecer ou você começa a imaginar que estão acontecendo em relação a essa situação. Por exemplo, uma pessoa está vindo em minha direção, uma pessoa simpática, bonita, feia. Mas aí você começa a criar uma situação em relação àquela pessoa, conhecida ou desconhecida, e você começa a... Ah, eu vou atravessar a rua para não encontrar com ela. Ah, eu já não estou num bom dia. E esses padrões de pensamentos, eles limitam, eles constringem, eles geram uma ansiedade, uma insegurança. Então, esse é o primeiro passo. O inconsciente é a formação do pensamento. Então, você não sente isso, você não tem consciência disso, mas a hora que você vê, você cai nessa armadilha. E mais uma vez, você começa a escapar do seu merecimento, do seu momento, e você começa a se auto-sabotar nesse padrão. O segundo padrão é o padrão da insegurança. A insegurança, ela é um padrão que pode ser tanto da pessoa exceder o seu limite. Então, a todo momento, a pessoa vai se permitindo ser invadida. Então, ela vai criando espaços, ela vai cedendo. E isso vai gerando uma fragilidade de personalidade. Então, ela não sabe se as pessoas estão com ela porque gostam dela, não sabe se as pessoas estão com ela por interesse. E ela começa a entrar num pensamento que machuca muito, um pensamento muito frágil. Então, todas as vezes que ela está em um lugar, ou está recebendo algo, ou até mesmo sendo presenteada ou elogiada, ela não sente que aquilo é próprio dela. Então, você acha que estão tentando me agradar, isso não é meu. E isso é uma auto-sabotagem. Por que não é teu? Por que você não pode ser legal? Por que você não pode ser bonita? Por que você não pode ser simpático? Por que você não pode ser um bom profissional? Por que você não pode ser um bom amigo? Então, as vezes a pessoa vem com um comportamento legal, mas a pessoa, por um processo de insegurança, não toma aquilo para ela. Não é porque a pessoa tem ou não uma condição financeira, tem ou não muitos amigos, tem ou não muita empatia, que em algum momento ela não pode ter aquilo e pode realmente ser um elogio positivo. A gente fala que nada de graça, nem um elogio. Então, se está havendo algo, acolhe, permita-se sentir isso. Não sinta que as pessoas estão dando por interesse, mas porque realmente é teu. Ou você pode mesmo se alinhar aquilo. Se a pessoa não deu aquele elogio de forma genuína, você pode assumir isso. Por exemplo, ela me chamou de bonito, ou de simpático, ou me deu realmente um feedback positivo sobre as minhas condições. Poxa, que legal, isso é meu, isso pode ser meu. Eu posso me desenvolver em cima disso. Ou se eu não for, poxa, eu posso criar uma situação para isso acontecer. Isso está dentro do meu métier. Ou uma pessoa que pode ser muito controladora. Porque quando a pessoa é insegura, ela gostaria de manter a situação dentro do seu controle. Isso é uma coisa muito sutil. Então, a pessoa às vezes não percebe, mas ela está tentando controlar uma situação para se sentir segura. Isso é uma auto sabotagem, porque você não sabe como que as coisas vão ter um produto final, uma resposta. Não depende só de você. Então, isso, por exemplo, eu não vou conseguir. Ou, ah, está tudo errado mesmo. A culpa é de uma terceira pessoa. E você delega um processo que você poderia estar tomando como força e podendo desenvolver isso. E a crença limitante. A crença limitante tem sido muito falada. E o que significa uma crença limitante? A crença limitante são tudo aquilo que acreditamos e que não tem necessariamente um fundo, uma realidade. Ou seja, eu acredito que eu não mereço. Eu acredito que não vai dar certo. Eu acredito que eu não vou ser feliz. Eu acredito que depois de tudo dar certo, alguma coisa tem que estar errada no final. Eu acredito que eu não posso ter sucesso. Eu acredito que, ainda assim, essas crenças que você fala, ah, não é meu, eu não mereço. Alguma coisa vai dar errado. Então, essas crenças limitantes, elas fazem você viver em relação a esses pensamentos. Ninguém gosta de mim. Poxa, por que ninguém gosta de você? Isso é mais uma crença que você pode alimentar, inclusive reproduzir do que isso é uma verdade. Então, quando vier esse pensamento dessa crença limitante, reflita sobre ela. Por que eu não mereço ser amada? Poxa, eu sou amada pelos meus amigos, pelos meus pais. Tem pessoas interessantes que gostam de mim. Tem pessoas que cativam, que eu posso cativar. Então, sim, eu posso ser querido, né? Eu posso ser amado. As coisas podem dar certo para mim, sim. O que não poderia dar certo? Conforme os padrões de felicidade vão acontecendo, sim, eu posso ser feliz. Eu posso continuar sendo feliz. Eu posso viver essa minha felicidade plenamente. E quanto mais feliz eu for, mais feliz eu vou ser. Quanto mais situações positivas eu viver, mais eu vou ter. Quanto mais amigos eu tiver, mais eu consigo reproduzir. Então, é muito mais programar o pensamento para ser capaz, para você se permitir viver aquilo, do que se auto-sabotar. Então, muitas das vezes eu escuto, inclusive em saúde, né? Ai, agora que eu estou bem eu não posso nem falar nada, né? Lógico que pode. Lógico que você pode comemorar uma alegria. Lógico que você pode comemorar ficar bem. Você pode comemorar uma alta. Sua saúde está bem. Você que conquistou, você que almejou isso, você que fez o caminho disso. Então, comemore, sim. Nada de ruim pode acontecer. Você conquistou isso. É teu, comemore. Então, essa crença limitante tem que tirar. Você pode, sim, ser feliz. Você pode, sim, ter saúde. Você pode, sim, ter ótimos momentos. Você tem que entender, captar esses pensamentos que vão te bloqueando, que vão travando o teu corpo, que vão travando a tua mente, que são pensamentos que são repetitivos. E observa, entenda eles e age em cima deles. Por que que eu não posso? Quem disse que eu não posso ser feliz? Lógico que pode. Quem disse que eu não posso ter sucesso, que eu não posso fazer o que eu gosto, que eu não posso ser remunerada pelo que eu gosto? Sim, eu posso. E se eu não for dessa forma, como que pode ser? E aí você cria estratégias para essa felicidade. E enfraquece essa crença limitante e coloca uma crença positiva em cima dela. E aí você vive ela também. Porque 80% do que nós vivemos é o que nós pensamos. Então, vamos pensar de forma positiva. Vamos pensar de uma forma agradável. Vamos gerar essa onda física, emocional e corporal e mental para que isso aconteça. E o último são os pensamentos ruidosos e a falta de ação. Toda nossa mídia, ela coloca informações muito negativas para a gente. E nós temos alguns problemas durante o dia a dia. E isso gera pensamentos ruidosos. São pensamentos impertinentes e rotineiros. Então, eles ficam martelando, eles ficam pingando, gotejando na nossa mente o dia todo. Esses pensamentos geram falta de ação ou hiper-reação. Então, o que acontece? Você fica com esses pensamentos no dia a dia e você realmente se sente drenado. Você sente que você não tem energia de reação. que o mundo externo, que os problemas, que as dívidas, que as situações, que os relacionamentos são algo extremamente dificultosos para se realizar e para se vivenciar. Isso gera um cansaço físico e mental, um desgaste energético muito grande. Isso gera falta de ação. Porque se o mundo é tão grande e você é tão pequeno, como que você vai reagir? Então, por mais que você tenha ideias, que você tenha vontade, que você tenha entusiasmo, algo sempre vai ser maior que a reação interna. Então, esse equilíbrio é importante de ser adequado. Então, quais são os pensamentos que você tem no seu dia a dia? Faça uma listinha. Quais são os pensamentos que eu tenho? Quais são os pensamentos que são produtivos? Quais são os pensamentos que são improdutivos? Tem pensamentos que a gente não fala nem para o nosso pior inimigo. Assim, nossa, eu não geraria esse pensamento, essa fala, essa crítica para o meu inimigo. Então, por que eu guardo ela para mim? Eu não posso guardar. Então, trabalhe um autoconhecimento, um autocarinho, um autoamor, uma autoaceitação, uma autorreflexão sobre o que realmente você é, o que realmente você gostaria de ser, onde você realmente gostaria de estar. Veja quais são os passos, quais são os caminhos que você pode realizar nesse processo e diminui esses pensamentos cuidosos. Esses pensamentos cuidosos, a gente trabalha em três processos. Na avaliação deles, então você faz uma análise sobre cada um desses pensamentos. Você traz o que é teu e o que não é, o que você gostaria de melhorar ou não, né? Dentro desses pensamentos. E a meditação. A meditação, ela ajuda você a diminuir o estresse da mente, o estresse físico e o estresse emocional. Então, você começa a respirar, desapegar desses pensamentos e diminuir a tua frequência mental. Porque cada vez que ela aumenta em nível alfa ou gama, a tua mente começa a acelerar muito, começa a vir muitos pensamentos. Esses pensamentos, eles geram uma tormenta. E eles podem gerar problemas de saúde, podem gerar insônia, pode dificultar os relacionamentos. E vão te auto-sabotar. Porque todas as vezes que você estiver pronto para pegar o seu troféu, a hora que você estiver pronto para estar no lugar onde você queira estar, você vai vir com um monte de pensamento e não vai conseguir dar o grande passo. Eu li uma frase uma vez que foi maravilhosa. Se está cansado de recomeçar, então pare de desistir. Porque todas as vezes que você está perto do sucesso, perto de algo que você quer, perto de uma realização, muitas das vezes trave, bloqueia, dá um passo para trás, inventa uma desculpa, atrasa para acordar. É uma coisa que assim, você fala, não, não é possível. Mas acontece e acontece o dia todo. Então, quais são os pensamentos que te limitam a viver? Quais são os pensamentos que dificultam você de gerar o movimento, de gerar a realização? E quais são os movimentos que te geram a ação? Poxa, se eu fiz uma coisa legal e deu certo, qual foi esse ponto de ação que me estimulou? O que eu posso utilizar para impulsionar essa próxima atividade? Isso é legal porque você começa a se descobrir, começa a se motivar. Você começa a gerar essa energia, você começa a gerar essa ação, você começa a gerar esse comportamento. Porque comportamento é algo que cada vez que você cria um hábito, você gera um comportamento novo. E quanto mais você alimenta esse hábito, mais você alimenta essa função. Então, isso é uma cadeia autoalimentável. É uma cadeia que quanto mais você fizer, mais você vai se nutrir e mais você vai conseguir responder. Isso é fantástico, isso te tira da zona da auto-sabotagem, isso te gera empoderamento, isso te gera uma força interna, isso te gera ação. E aí você para de se auto-sabotar, de não cair nas suas próprias armadilhas e você consegue resultados maravilhosos. Pessoais, profissionais, de relacionamentos espirituais, em todos os âmbitos. Ecológicos, sociais, isso começa a ser amplo, isso começa a ser grande para você. Tá bem? Então, muita saúde, boa jornada e boas reflexões. Mayra Cordeiro.